E rapaziada e moçada do canal, mais um dia de pescaria aqui pra mim Olha isso, a bichinha já tá até quebrada, estica o ônibus, eu já peguei outro, já tem um dúzia aqui novinho esperando Pessoal às vezes pergunta, qual é a tua carretilha? Eu sei lá, é da Marinha, essa aqui boa danada E aquelas pedras ali tem peixe, bora ver lá Eu não sou assim o melhor pescador do mundo, mas eu dou pro gasto, cara Esse lugar aqui, quando eu pesco ali em cima, isso aqui é certeza Essas pedras, gente, elas descem, vai lá pra baixo, por isso que aqui tem muito cunaré Quando isso aqui tá cheio, ó, como é que fica? Ele tá enchendo devagarzinho o rio, já começou a chover, ainda tá um pouco cedo ainda, né? Já é umas 5 e... mais ou menos umas 5 e meia Por causa daquela nuvem ali, o sol foi embora, então quando o sol vai embora mais cedo, melhor ainda Tô com esperança que hoje vai dar muita coisa, vamos ver Vamos dar a jogada aqui, se nas primeiras jogadas, nunca peguei dar a primeira jogada Vamos ver se hoje é o dia Ah, mas já começou bem A honra! Viu? Viu como é que tá o negócio aqui? Não viu não? Presta atenção, como é que tá o negócio aqui? Olha como é que tá o negócio aqui Olha Viu? Como é que tá o negócio aqui? Você viu como é que tá o negócio aqui? O negócio aqui tá desse jeito, meu amigo O cara sabe quando tem tucularé E não é pequenininho não, olha O bichão é grande Aquele dia que o cabra tá com sorte Opa, ó O cara vai dizer, não é hoje não, não tem carro Aquele dia que o cara tá com sorte Aqui hoje tem peixe, meu amigo Ah, vi batendo aqui do lado do vento Ó, viu lá o tamanho daquela onda? Viu o tamanho daquela onda? Ah, meu amigo Hoje tem peixe grande Acabei de perder A minha estica e o onha ali Mas já que eu pego ela Eu só posso entrar na água Depois você não espanta os peixes Mas já tem uma novinha aqui Olha que arravou Rapaz, não é normal Tanto que essa isca é boa, cara Ó Olha essa corzona dela A outra tá bem ali Ela tá vindo pra beirada A onda tá trazendo Já que eu pego O cara que é meio preconceituoso Com isca nova Bora ver o primeiro arremesso A outra tá bem ali Não sei se vocês conseguem ver Aqui eu vou pegar Bora ver Primeiro arremesso dela Ah, deixa de sacanagem Perdi Rapaz, gente Eu amarrei direitinho, cara Ah, não Perdi não Tá ali, ó Ele soltou Agora como é que eu faço Pra pegar Olha ali, ó As duas esticam o onha dentro d'água Aí, lasqueira As duas esticam o onha dentro d'água Vamos testar Ali tem peixe hoje, cara Vamos testar essas aqui hoje Pra ver se dá certo Ó, tem essa daqui Que vem com a Um gira-gira Que eu acho bem difícil pegar Tem essa aqui Que vem com o negócio Briando no meio E tem essa aqui, ó Mildinha Vamos testar as três Ó Bora ver essa daqui Ó Estiquione já tá bem aqui Já tem uma ali Outra ali Já dá pra pegar Vamos ver essa aqui Gente, aqui tem peixe Essas aqui é pra funcionar Cadê? Funcionou Hoje é o dia Que tá pegando até com as riscas Doidona Rapaz Olha isso, cara Não, essa aqui eu vou mostrar pra vocês Ó Ó, tem calma Ó Você quer pequenininho Bora soltar Só vai dizer Ó Deixa eu logo pegar Minha stickone Que tá bem aqui Não sei como foi que saiu Vou olhar se foi Alguma coisa que eu botei Agora é o teste Bem ali tem um grande Bora ver Essa aqui é só puxar, gente Ela já faz o trabalho dela Ó Ela literalmente dança Que nem um peixe E ela é do tamanho de um É um lambari Peguei o stickone Vocês conhecem a isca birubiru? Essa daqui Rapaz, eu vou dizer uma coisa Se eu pescar um peixe com essa bicha Eu dou um beijo na boca do peixe Que isso aqui pra mim Que não serve Presta atenção por quê? Ela faz um birubiru na água Ó Ela vem soltando peido na água Rapaz Boto muita fé nisso aqui não Os peixes daqui são muito exóticos Não gostam não Ó Ó o barulhinho que ela faz Eu acho que aqui não faz muito sucesso não Bora botar stickone de novo Tô achando que tá ventando demais Pode ser que isso prejudique Bora ver Bora ver Se é o vento Ó Nem ataque tá tendo Bora Me deixa de mentiroso Ó Já tô bem aqui Rapaz Os peixes estavam batendo em cima de mim Aí começou a ventar Se essa água tivesse parada Outro vãozão Ó Chuva que já tá lá por rumo dos patos E eu não sei porquê O Tucunarelli não gosta Começou a ventania É incrível Para Parece uma coisa Ó Vocês sabem porquê? Será que o Tucunarelli fica atordoado com o vento? Mas é incrível Eles para de atacar Já tô jogando aqui uns 10 minutos Nenhum ataque Vocês viram que eu tava só jogando Até as iscas xinguinim tava pegando Ó Não pega cara Não pega mais de jeito nenhum Não importa Se eu puxo rápido Se eu puxo devagar Ó No meio dos pauzinhos ali E eu não tô vendo nem mais esperto Ó Pra atacar Obrigado galera Por ter assistido o vídeo Vou dar um pulo aqui Peraí que eu sou uma gaia Meu amigo Penso no carro para atleta Rapaz Mas como eu sempre digo pra vocês Vale a pena sair de casa Só por mim Pra vir pra um lugar maravilhoso desse Pessoal gente Tiago do Deveria Eu falei lá no grupo Né gente A gente tem um grupo de Whatsapp Que é de ações Né Mas a gente conversa É pra participar das ações Mas a gente conversa Aí eu falando pro pessoal Que eu tava pensando Em organizar uma viagem Né Pra algum lugar E chamar uns inscritos Né Vocês pegarem no mesmo hotel Que a gente vai Juntarem umas 12 12, 13, 20 pessoas Tudo amigo né Porque a gente é do canal do Youtube Tudo inscrito Aí já pensou Seria bacana Diga Rapaz Eu vou pensar numa forma Pra gente fazer isso Pra ficar uma coisa bem bacana Ainda bem Peguei dois A Stick One Ainda não foi embora Recuperei as duas Então valeu a pena Quem gostou Senta o dedão no like Beijão na bunda Até o próximo É boy